Fala, meus cachorreiros! Sejam todos bem-vindos a mais um Notícia do Cão, abrindo aqui todas as coisas direitinho, né? Como vocês já sabem, aqui vai a notícia de hoje, que já está nos comentários. Para quem já é aluno, já sabe a hashtag a qual nós vamos usar, beleza? Só mais um momento para eu abrir aqui. Tá tudo certo, aqui tá na câmera de cima, ok. Então, sejam todos muito bem-vindos aí ao Notícia do Cão. Deixa eu só pegar o link aqui, mandar para cá. Vocês já sabem que eu faço isso toda vez, então eu já nem importo mais. Chamar, convidar a galera do Instagram para vir para o YouTube para assistir o Notícia do Cão de hoje. Vamos lá, se vocês me ouvem bem, me veem bem, já sabem o que tem que fazer, escreve aí, dá aquela curtida. Se tiver alguma coisa errada aí com o áudio, com qualquer coisa do tipo, já me avisa para eu solucionar e não ter que mexer no meio do negócio, no meio do Notícia do Cão, né? Tem que mexer nas configurações ou coisa do tipo. Tá bom? Vamos lá. Fala nos cachorreiros, ao vivo agora, desliza para cima, você vai cair no Notícia do Cão, ou lá no YouTube. A notícia de hoje é bombástica. É, a notícia de hoje é bombástica mesmo, e eu posso falar isso para vocês. Só mais um momento. Notícia do Cão. É realmente uma notícia do cão. Vocês vão saber o porquê. Se vocês já abriram a notícia aí, vocês já vão saber o porquê. Mas é o seguinte, vamos lá, galera. Faltam dois minutinhos ainda, né, para a gente começar, então ainda dá tempo de chegar mais uma galera. Dá tempo da gente ainda trocar um papo, bater um papo aqui, antes da gente começar. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é mais um Notícia do Cão, e a notícia de hoje, ela é bombástica mesmo. Pode ser que a gente não tenha mais cachorros por... Pode ser que a gente fique sem cachorros. Pode ser que os meus netos não vejam mais cachorros. E aí, fala. Tudo bom? Bem-vindo. Acho que você nunca acompanhou, né, cara? O que a gente faz aqui no Notícia do Cão? Sempre para quem é aluno tem uma hashtag que é essa aqui. Tô ligado, tô ligado, tô ligado que é você. Olha lá, a Jaque que acompanha já sabe já. Toda vez que ela entra, ela já pum, hashtag Impacto MC. Todos os alunos tem que, na hora que entram, já mandam a hashtag Impacto MC. Beleza? Então, vamos lá. Faltando exatamente um minuto. Daqui um minuto eu começo e a gente vai falar sobre a notícia que eu já postei aqui no... No, no, no... Olá, Flávio. Sejam bem-vindos. No... Aqui nos comentários, tá? Foi uma notícia enviada por uma seguidora. Ela pediu para não falar o nome dela. E eu vou respeitar, né? Mas eu escolhi a notícia dela porque é uma notícia bem bombástica mesmo. Quinze horas em ponto é o horário da gente começar. Beleza? Então, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos ao décimo quinto ou décimo quarto. Putz, eu sou sempre perdido nessas marcações. Se é o décimo quinto, se é o décimo quarto. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um Notícia do Cão, né? É a live que acontece todas as quintas-feiras, às quinze horas, onde você, seguidor ou aluno, ou sei lá, qualquer pessoa me envia. Ou até mesmo eu, né? Às vezes eu vejo uma notícia e eu acho que é interessante falar sobre ela. E aí eu pego essa notícia e coloco aqui. Venham nos comentários e já coloco a notícia nos comentários. E a gente vai... Eu vou ler a notícia e a gente vai bater o papo sobre ela, tá? Essa notícia de hoje, ela foi enviada por uma seguidora. O nome dela eu não vou falar porque ela pediu para manter o sigilo. Porque real é uma notícia um tanto quanto bombástica, tá? E aí a gente começa essa notícia. E aí, para quem ainda não acompanha a Notícia do Cão ou nunca viu ou qualquer coisa do tipo, já sabe o que vai acontecer durante a minha leitura dessa notícia. Eu vou dando meus pitacos, o que eu acho sobre o assunto e etc, tá? Só lembrando, eu sempre deixo para ler a notícia na hora. Eu não leio antes para eu não vir com a notícia meio mastigada, sabe? Então, o que eu li dessa notícia... Na verdade, eu recebi uma foto dela e aí eu fui atrás e encontrei ela no site, tá? Mas o que eu li dessa notícia foi a headline e o que a gente pode chamar do título, que é o seguinte. Criação de pets tem os dias contados, tá? E só por esse título eu já sei, eu já posso dizer o que eu acho desse título, que é o seguinte. A criação de pets tem o dia contado, logo, a criação de cães de trabalho, logo, a criação de cães, logo, o aumento da castração, logo, ou não sei o quê, logo, talvez o meu neto não tenha cachorro. É, mais ou menos isso. Vamos lá. Bom, beleza. É uma notícia que foi postada na quinta-feira, dia 12 de setembro de 2019. É uma notícia extremamente fresca, né? Na verdade, a foto do jornal é... A foto do jornal, ela foi postada dia 11, às 8h54, pela Maria Tereza da Costa, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui com a notícia. Se vocês quiserem acompanhar, a notícia tá aí nos comentários, tá? Projeto alerta, estatuto dos animais e acaba com criadores de bichos de estimação para comércio. Vamos lá. Aí, na sequência, tem uma foto bem bonita aqui de alguns huskies, ou não dá pra ver estrutura total, mas parece husky ou malamute do Alasca, tá? Aí tem aqui, a Prefeitura de Campinas não tem um levantamento de quantos criadores de animais de estimação existem. Bom, beleza, vamos lá. A atividade de criação de animais de estimação para comercialização está com os dias contados. Em Campinas, vai para a Câmara, até o final do mês, projeto para alertar os estudos... Para alertar o Estatuto dos Animais de Campinas e proibir que cães e gatos, calopsitas, hamsters e outros pets sejam criados para venda. A Prefeitura não tem um levantamento de quantos criadores existem na cidade, mas já iniciou a fiscalização e o cadastramento da atividade para começar a atuação assim que for sancionada. Bom, beleza, eu acho que é extremamente válido haver essa... Saber quantas pessoas são criadores, né? Para que você consiga ter uma noção de quem é criador sério e quem não é, né? E não é por causa dessa notícia ou é por causa dessa lei que não vai mais haver criação, né? Por mais que isso seja uma lei, que não possa mais criar e etc e tal, assim como usar drogas é uma proibição no nosso mundo, né? No Brasil, e as pessoas continuam usando. Então, com certeza, o que vai acontecer é criadores... Isso vai dar força para piores criadores, ao meu ver, tá? Não criadores sérios. E se você quer saber um pouco mais sobre criação, adoção, eu tenho um Notícia do Cão que eu falo exatamente sobre isso e eu acho extremamente importante. Eu não sei o número dele agora, mas se você entrar na minha playlist do Notícia do Cão no YouTube, vai ter lá as... Certinho, qual que é que eu falo sobre criação e adoção. E aí vocês aprendem a identificar bons criadores e bons locais de adoção. Bom, vamos seguir aqui de notícia. A lei vai tornar Campinas a primeira cidade de grande porte do país livre de animais em cativeiros. O projeto também incluirá a desativação progressiva do zoológico do bosque dos Jequitis. A decisão de proibir a criação de pets para fins comerciais foi tomada pelo prefeito Jonas Donizete, diante de denúncias de maus tratos cometidos por criadores, informou o secretário do Verde, Rogério Menezes. A venda de pets, no entanto, não será proibida na cidade. O Estatuto de Animais já disciplina a venda em lojas especializadas. Pets precisam ter certificados de procedência. A definição do tempo em que podem ficar em exposição. A loja precisa ter nota de entrada e de saída dos animais, entre outras obrigações, mas a fiscalização será acentuada. Então, o que está falando aqui nesse parágrafo é o seguinte. O projeto vai incluir a desativação do zoológico. Pô, até aí, ok, porque se a gente for pensar, todos os animais vivem dentro de um zoológico. Se você pegar o seu cachorro, o nosso cachorro, ele vive dentro do nosso zoológico, que é a nossa casa. E a gente tenta botar, fazer o melhor possível para o nosso cão dentro da nossa casa. Se a gente for pensar, a grosso modo, é mais ou menos isso que acaba acontecendo. Mas eu também sou contra o zoológico e tudo mais. Mas vamos lá. É bem polêmico esse assunto aqui. A venda de pets, aí ele continua aqui. A decisão de proibir a criação de pets para fins comerciais foi tomada pelo prefeito, ok, diante de denúncias de maus tratos. Então, vamos lá. Denúncias de maus tratos deveriam ser corridas atrás. As pessoas deveriam, os órgãos deveriam correr atrás para resolver isso aí e banir esses criadores, acabar com eles, multar, tirar eles de todo local. Aí ele fala aqui. No entanto, não, no entanto não, mentira. Ele fala aqui. A venda de pets, no entanto, será proibida na cidade. Ok, na cidade vai ser proibida. Beleza. O Estatuto dos Animais já disciplina a venda em lojas especializadas. Isso é uma cagada. Eu acho que aí tem uma grande cagada, que é ter lojas que possam vender animais. Criadores bons, criadores fodas, eles não levam seus animais para lojas. Você tem que ir lá no criador, você tem que passar por uma aprovação, você tem que fazer um teste lá, se você vai ser um bom dono, etc, tal. Assim como eu já falei em outra notícia do cão aqui. Bom, vamos seguir. O diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura, Paulo Anselmo, disse que os maiores problemas da criação de pets são os pequenos produtores de fundo de quintal. Esses são os caras que têm que acabar. Porque são caras que não têm estudo nenhum, não sabem o que fazem, acabam criando e fazendo cada loucura. Outro dia postaram uma foto Australian Corge. Então, tem nego misturando Australian com Corge. Imagina os problemas genéticos que esses cachorros não vão nascer. Então, o que tem que acabar é com criadores, produtores de fundo de quintal. Eu sou total contra esses caras que... Ou então, criação dentro de casa. Ah, aquele cara que tem um grupo no Facebook lá, de Golden, e aí, oh, minha cadela tá no cio. Tem algum macho aí pra cruzar? Aí pega qualquer um lá da esquina, põe pra cruzar. Isso é uma judiação. Isso é um grande problema. Não que isso acaba com a raça, isso acaba com tudo, tá? Então, isso vai acabar, vai acabar. Isso tem que acabar, né? Então, esses... E aí, ficar criadores que são sérios, né? E se você quer saber um pouco mais, cara, eu vou ficar repetindo quantas vezes for necessário falar sobre isso, porque eu já falei sobre isso em uma outra live do Notícia do Cão. Então, eu recomendo você assistir. Eu vou deixar ela na descrição desse vídeo, tá? Ah, eu vou procurar e vou facilitar pra vocês. Quem criam seus chamados animais de companhia sem condições sanitárias adequadas e onde há o maior número de denúncias? Aí, abre aspas aqui, né? As situações em que as pessoas mantêm sem matrizes no quintal, procriando sem quaisquer condições para vender os animais na rua. Então, olha a situação que é a parada. Então, deixa eu abrir aqui e ver se tem alguém falando alguma coisa. Olha a situação que é a parada. Nego bota 100 matrizes lá, cruza irmão com o primo, com o tio, com o cachorro, com o cavalo, com o periquito, pororoca e sai vendendo lá e não tá nem aí, né? Então, isso é um grande erro, é um grande problema, né? Pra todo mundo, né? Mas a gente, sim, tem criadores sérios, criadores de respeito, criadores que se dedicam, criadores que vivem disso. E, na verdade, não é nem que vivem disso, né? Esses criadores... Caramba! Esses criadores... Os criadores mais sérios são os criadores que mais sofrem... Peraí... São os criadores que mais sofrem... Oh, meu Deus! Foi pro lado aqui, desculpa, galera. Que mais sofrem porque... Cara, criação não dá dinheiro. Então, se você pegar um cara e falar assim, ah, o cara é rico criando cachorro, tem coisa errada aí. Criação séria, criação bem feita, criação com estudo, criação com... Pô, com linha de genética, não dá dinheiro. Não tem... Não é... Ninguém é rico fazendo isso, cara. Né? Então, criação em si não dá grana, dá sim trabalho, dá sim muita dedicação. Quem cria, cria por amor, né? Vamos lá. Aí tem uma... O Yuri falou aqui, ó. Isso é realmente muito sério. O complicado é que a falta de informação faz com que fique tudo generalizado. Cara, totalmente. É por isso que a gente, né, assim como provedores de informação, pra gente ter um pouquinho de conhecimento, a gente tem que levar essa informação pra cima, pra frente, e fazer acontecer pra que as pessoas abram a cabeça. E aí tem uma outra situação. Existem pessoas que têm um pouquinho de informação a respeito de um único assunto e elas fazem você engolir aquela informação de qualquer jeito. Não pesquisam nunca um outro lado. Tem gente que gosta de cão de raça e só fala de cão de roça. Tem gente que só gosta de vira-lata e acha que tem que acabar os cães de raça. Uma coisa tá linkada na outra. Se acabar com um, acabam exatamente com o outro. Não tem como. Eles estão juntos. Então, eu acho que existe uma coisa que é. A gente tem que ter uma cabeça aberta, né, pra falar o seguinte. Tanto uma coisa quanto a outra coisa tem que existir, tem que ter. E aí cada um entra no seu consenso e fala cara, eu não sou a favor disso, eu não faço isso, eu não sou a favor daquilo, eu não faço aquilo outro. E assim sucessivamente todo mundo segue um mundo harmônico, né. Eu não tô dizendo que a gente tem que se amar e que todo mundo tem que se amar. Assim como existe direita e esquerda, direita e esquerda tem que se respeitar, né. Cada um do seu lado. Tá? E aí o Yuri conclui aqui. Os criadores sérios que estudam a respeito são os que tomam tomam porrada de verdade. Sim, sem dúvidas, Yuri. Aí a Flávia falou assim. Tenho uns dois conhecidos que compraram cães em feiras de cães e estavam doentes. Problemas de saúde sérios. Coceiras e outros. Tá vendo, ó. Aí a Flávia tá falando aqui que criador, né, criador que leva cachorro na feira. Pô, tem uma feira aqui, tem uma feira aqui perto de São Paulo e uma feira de Imbu. Meu, os caras vendem tudo lá. Outro dia tavam vendendo... Recebi uma notícia e o nego vendendo... Ah, só... Tava com um cachorro, né. Ah, tô vendendo. Eu só tenho um só, não sei o quê. Aí ele vendia esse um, daqui a pouco ele sumia meia hora, voltava com o outro. Aí sumia meia hora, voltava com o outro. Sumia meia hora, voltava com o outro. Vai saber onde esse cara tava indo pegar esses cachorros, se ele tava indo no carro, qual eram as condições de vida desse cachorro que eles tavam sendo procriados e vivendo, né. Aí sim é uma máquina de procriação, tá. Um projeto de lei como esse é que o governo costuma fazer, mas fácil proibir e pronto. Ao invés de ter trabalho para fiscalizar apenas os que não têm condições para criar os animais. Gente, eu não tô... Também concordo, Jack, mas eu não tô pregando aqui que eu sou... Eu sou extremamente a favor da adoção, vocês sabem disso. Eu sou extremamente a favor da castração, vocês também sabem muito disso. Eu sou extremamente a favor de acabar com essas criações caseiras e criações de fundo de quintal, mas eu sou contra acabar com os criadores sérios. Eu conheço bons criadores, pessoas que vivem e que amam o que fazem e estudam para fazer o que fazem e eu posso falar a real, cara. Nego que suja a unha de merda mesmo, recolhendo bosta porque não tem... não tem funcionário ou tem poucos funcionários. Gente que cria por amor à raça, por paixão, aquela raça específica, né, cães de trabalho, né, se a gente for pegar aqui, né, esses dias o batalhão de ações com cães, com o pastor belga de Malinois e um labrador retriever, eles fizeram uma apreensão de mais de... mais de... peraí, para não falar besteira, eu vou abrir o negócio aqui, tá? Mas eles fizeram uma apreensão, eu vou abrir aqui, só para eu ver aqui e não falar uma besteira, tá? Facebook, é... Bac, se vocês não seguem, sigam aí, batalhões de ações com cães, se chama Bac, tá? Então, usando... Cara, eles fazem um trabalho fantástico com os cães e a última apreensão deles aqui, postada por eles, eu tenho até uma das aulas, para quem é aluno do Manual do Cão Ideal, um dos... um dos rapazes, um dos homens aí da corporação, ele deu uma aula para a gente, né, doente do Manual do Cão Ideal, mas quero falar exatamente sobre o post que eu vi. Tá aqui, eu achei o post, achei. Foi um post do dia... Foi um post do dia... da última quinta-feira, não foi semana passada, e aí, eu vou citar aqui materiais aprendidos, tá? Foram dois cães, um labrador retriever e um pastor belga de malinoá. 33 quilos de cocaína, 221 tabletes, totalizando 543 quilos de maconha, 609 unidades de maconhas em tiros, em tiras, 3 mil unidades de pinos de cocaína, 1.850 unidades de crack em sacolé, 17 granadas e um kit de ronir. Eu nem sei o que é isso. Ocorrência foi encerrada no 22º batalhão, 22º DP. Tá? Então, só pra vocês terem uma noção aí do quanto cães selecionados pra trabalho, pra função, são, eles influenciam no nosso vida. Se não tivesse cachorro com esses cães e esse trabalho feito lindamente pelos policiais do BAC do Rio de Janeiro, né? Do batalhão de ações com cães no Rio de Janeiro, toda essa droga ia ser repassada e ia estar rodando. Então, quanto mais droga, mais tráfego, mais bandidagem, mais tudo. Então, você acaba com os cães, vai ser bom pra quem? Essa é uma pergunta que fica aqui pra vocês. Se a gente acaba com todos os cães, eu tô pegando um ponto só, tá? O batalhão de ações com cães, o BAC. essa droga que foi encontrada por cachorros, ela vai parar onde? E isso vai ser bom pra quem? Então, lá no fundo, se a gente cutucar a ferida lá no fundo, acabar com a criação, chegar a acabar com tudo, alguém vai ganhar com isso. E quem será que vai ganhar? Será que vai ser a população real? Eu acho que é alguém mais de cima que vai ganhar grana aí com isso, né? Sei lá, se vocês assistiram Tropa de Elite, talvez vocês me entendam o que eu tô querendo dizer. Bom, aí vamos seguir aqui, tá? Não é uma notícia muito grande, não. Depois eu acho que a gente abre aí o papo pra bater, tá? Perdi aqui. A lei, tal, o diretor, tal. A criação de pets para comercialização não é uma atividade ilegal na cidade atualmente, uma vez que é disciplinada pelo Estatuto dos Animais, mas a Prefeitura não tem um cadastro deles. A partir da ascensão da lei, da sanção da lei, quem for pego exercendo a atividade será multado. O valor da multa ainda não está definido, mas segundo o Anselmo, não será inferior a 200 UFCS, mais ou menos 705 reais por irregularidade constada, dobrando na recorrência e a lacração do local. sancionado em 2017, o Estatuto dos Animais disciplinou vários aspectos da convivência dos homens com animais em Campinas, na tentativa de minimizar os maus tratos, os maus tratos. Com ele, a Prefeitura passou a ter de a ter o poder de fiscalizar, advertir e multar pessoas físicas e jurídicas. Ótimo, excelente, ótima visão por esse ponto, eu até acho que essa multa é pouco aqui, mas eu não concordo que, eu acho que essa multa ela devia ser para pessoas, para pessoas que criam ilegal, e não para criadores legais, então acho que deveria ser feito aí sim uma, como é que ele fala aqui? Uma fiscalização e aí titulando esses criadores. Bom, nos seus 104 artigos, o estatuto prevê várias situações, como multas para ocorrência de maus tratos, a exemplo dos casos recentes em que foram encontrados animais abandonados e confinados, e a proibição de jogar fezes nas vias públicas, área de preservação permanente ou em locais de acesso público. Também está incluída entre outras obrigações a de registrar e identificar os animais por meio de microchip. Isso é básico, isso é uma coisa que todo mundo deveria fazer, seja criador ou não, não pode maltratar, não pode manter os cães em cativeiro, e isso acontece muito, tem gente que tem cachorro dentro de um apartamento e está mantendo o cachorro dentro de um cativeiro, o cachorro não sai para fazer xixi, o cachorro não conhece outros cães, o cachorro não tem socialização, o cachorro não tem isso, o cachorro não tem aquilo, o cachorro vive preso dentro de um apartamento e acha que está criando o cachorro da melhor maneira da possível, para mim isso é um grande maltrato, é muito pior do que muitas outras coisas, o pessoal vive com um cachorro dentro de um apartamento de 50 metros quadrados, não sai cachorro para porra nenhuma, a pessoa vai no cinema, vai no isso aqui, vai no sei aonde, vai no sei lá, vai, 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 o cachorro nunca sai, está sempre dentro de casa, chega que a unha, bom, chega que vira até a unha do cachorro, para mim isso é mais problema do que muitas outras coisas que vem acontecendo e que deveria ser mais fiscalizadas, né, vamos seguir, a prefeitura investirá em um recuperação, a prefeitura, olha lá, olha lá, olha lá a parada onde vai cair, a prefeitura vai investir 4 milhões e meio na construção de um centro de recuperação de animais silvestres, pô, isso é animal, com o recurso do fundo de recuperação, manutenção e preservação do meio ambiente, para cuidar da saúde dos animais encaminhados pela polícia ambiental, depois de cuidados serão reintroduzidos na natureza, a previsão é que a licitação para a obra seja aberta no início de 2020. Uma área de 28 mil metros quadrados do Ministério da Agricultura está sendo negociada para abrigar o CRAS, o Departamento de Proteção do Bem-Estar, e o SAMU Animal. Puta ideia foda, essa ideia foi bem legal, eu acho que isso aqui, pô, animal, a prefeitura fazer esse centro de reabilitação, centro de recuperação de animais silvestres, isso é fantástico, acho que todo lugar devia ter, assim como todos os lugares deviam ter um centro de controle de zoonose, um CCZ, né, e dentro desses CCZs eu acredito também que todos os lugares deveriam ter, foi até uma matéria que a gente leu na semana passada, que eu li na semana passada, enviada por uma aluna do Manual do Cão Ideal, que é, dentro desses locais, fazer um trabalho de reabilitação dos animais para que eles sejam adotados mais rápidos, né, eu falei sobre isso na última matéria aí, se vocês assistiram, se vocês não assistiram também voltem lá e assistam, tá, bom, vamos seguindo aqui, segundo o secretário do Verde, Rogério Menezes, a proposta do município é fazer uma troca de área, uma troca de área, o Ministério da Agricultura fica com a sua, fica com a área que já utiliza no Lago do Café, no Taquarau, e a prefeitura com a área, bom, isso aqui não tem nada a ver pra gente, ali temos áreas verdes próximas como a do Exército, que poderão ser utilizadas para a reintrodução dos animais depois de tratados, disse até que a CRAS, né, seja concluído, os animais apreendidos serão cuidados pelo Serviço Veterinário do Bosque de Jequitibás, a Associação Mata Ciliar também recebe esses animais, não sei se vocês assistiram o Radar Pet, né, então, em um dos dias foi feito uma visita, né, pela equipe na Mata Ciliar, onde eles fazem esse trabalho de reintrodução do animal na mata, né, então é um trabalho bem foda, feito pelos biólogos lá, e tem treinadores também, bem foda, onde eles reabilitam os animais e reintroduzem nas suas matas, Mata Ciliar, foi feito, se vocês não assistiram, depois procurem aí no Nau, que tem aí o o Radar Pet, tá, devastação do zoológico e do bosque irá a votação, bom, eu acho que essa parte aqui, dessa devastação do zoológico não entra muito, mas vamos lá, vai, já estamos aqui, também chega a câmera no final do mês, o projeto que prevê a devastação, devastação, que maluco, a desativação progressiva do zoológico do bosque de Jequitibás, a definição de uma lei disse, o secretário de serviços públicos, Ernesto Paluela, visa estabelecer política pública para quem, para que não haja mais zoológicos na cidade, a proposta já havia sido antecipada pelo correio, pelo correio, em março, quando os técnicos começaram a trabalhar na elaboração da norma legal, na prática, a desativação do zoom já vem ocorrendo, porque os animais que morrem não são mais substituídos, estimativa indicam que em 10 anos as jaulas e os cercados serão extintos, porque os mamíferos que vivem em cativeiros, como os felinos, hipopótamos e macacos, são muito velhos e já não reproduzem mais. Os únicos animais presentes serão aqueles que vivem livremente na mata, atualmente cerca de 100 animais entre aves, como galinhas, selvagens, patos, araras, além de macacos, 6 bichos preguiças e cerca de 40 cotias. 100 animais em cativeiro poderá se transformar em um santuário de animais livres. Já não cabe mais a existência de zoo como os locais de exposição. Esses locais afirmam, esses locais afirmou, adquirem uma função, preservação de animais, fauna brasileira e risco de extinção, estudo das espécies e procriação. É, eu acho isso bem foda aí, então a gente meio que conclui aqui o nosso papo de impacto, o nosso notícia do cão, com essa finalização aí sobre o sobre o zoológico. Eu acho que não faz muito sentido também, né, a gente ter esses zoológicos, eu acho que não é legal, não é um pô, não é um meio de de entretenimento, se, pô, você pegar uma situação tipo mata ciliar, é uma coisa bem mais legal, né, que é, o que que eles fazem? Pô, um animal foi encontrado ferido, aí vai pra mata ciliar, eles fazem o tratamento, eles fazem essa reintrodução desse animal no ambiente aberto, né, que é o que eles falam aqui, que seria uma, já não existe zoológico, no meu caso, esse local afirmou, adquiriu uma função de preservação de animais que a gente vê, é transformar, santuários, né, eles fazem a introdução desses animais nesses santuários abertos aí, né, então eu acho que isso é bem mais legal e é bem mais viável e vale muito mais a pena de ser feito e até porque a visita numa mata ciliar ela é aberta ao público, né, e acho que tem um valor lá que é pra ajudar a instituição, isso vai muito mais, é muito mais sério, vai muito mais além do que você ir visitar um animal no zoológico. Esse é o meu ponto de vista, espero que vocês respeitem e que se você for contra, cara, tamo junto, não tem problema nenhum, eu respeito você, você me respeita, é assim que a gente vai seguir a nossa linha aqui de pensamentos, tá? Eu acho que o mais importante disso aqui é só ficar a mensagem que pode ser que os meus netos, os meus bisnetos, talvez não vejam cachorros ou então isso pode rolar mais pra frente, né, pode demorar um pouquinho mais aí pra essas coisas serem aprovadas e aprovadas no Brasil inteiro, mas pode ser que isso não, que eles não vejam mais, isso pra mim é crítico, uma espécie centenária, né, centenária, milenar, né, sei lá, por quantos anos existem cachorros, né, relatos de cães, né, introduzidos na nossa sociedade, introduzidos como animais de estimação, pode vir a acabar, um dia ela pode vir a acabar devido a isso, né, então acho que, ao meu ver, muitas coisas são boas, mas muitas coisas têm que ser muito bem pensadas, principalmente ligadas a isso, né, a essa extinção, ah, não pode mais ter criação, acho que a criação, ela tem que ser destinada e voltada, sem dúvida, pra um, pra, pra, pra uma fiscalização maior, pra quem tem uma, uma criação melhor aí, um, 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 o que vai aumentar, os criadores sérios vão parar, né, eles vão ficar puto, vão encher o saco, vão tentar, né, tenho certeza que eles vão tentar, vão lá, bater cabeça, brigar, tentar, fazer acontecer, mas vai chegar no final, eles vão, eles vão parar, e eles vão seguir a parada, né, mas, os criadores fundos de quintal, eles não vão parar, cara, não vai parar, vai ser igual droga, não acaba, por mais que tenha um monte de gente, polícia, e da cadeia, e da prisão, não acaba, cara, não acaba, porque aquilo é lucrativo pra alguém, alguém ganha dinheiro com aquilo, né, então, isso não vai, eu não vejo isso como um final, e sim como um novo problema, né, ou, na verdade, um grande problema, que é uma coisa que vai, não vai acabar, não vai acabar, tenho certeza que não vai acabar, vai dar mais problema ainda, né, vamos lá, vamos ler aqui o que a galera falou aqui, a Jaque falou o seguinte, infelizmente, multa não é suficiente, multa a pessoa, paga, e depois continua fazendo, eu tenho a mesma cabeça que a sua, Jaque, você vai lá, é igual multa de carro, cara, você vai lá, puta, outro dia eu tomei uma multa de moto, eu tava vacilando, tomei uma multa num lugar onde eu passo todos os dias, excesso de velocidade, o que aconteceu? Eu vou lá, eu pago a multa, e pode ser que eu tome a multa lá de novo, né, não é uma coisa que vai, se eu não, cara, gente, o maior caso disso aí, é o cara que bebe e dirige, né, bebeu, dirigiu, aí vai lá, toma uma multa, aí fica, sei lá, um ano sem carta, o cara para de dirigir, se vocês conhecem alguém que parou de dirigir, me avisem, eu tenho conhecidos que tomaram multa, ficaram sem carta, dirigem sem carta, não tô nem aí, é isso que vai fazer parar? não, não vai, né, são coisas mais sérias aí a ser levadas, pô, diminuiu, diminuiu pra caramba, é legal, é legal, é ótimo, iniciativa é ótima, mas os caras não param, né, com toda certeza, alguém que já tomou multa de trânsito, e já voltou, já voltou a cometer a mesma inflação, cara, nem tinha terminado de ler, e eu falei a mesma coisa que você falou, Jack, estamos muito juntos aqui, também não curto zoológico, curto os espaços destinados aos cuidados de animais, que necessitam de muitas vezes, que necessitam e que muitas vezes não conseguem ser introduzidos na natureza, esse é o trabalho que a Mata Ciliar faz, é um trabalho fantástico, tem cobra lá, tem onça, tem ave, meu, tem um monte de coisa lá, se vocês tiverem a oportunidade de assistir o programa do Radar Pet, né, eu não me lembro qual foi o capítulo, se não me engano foi o capítulo 7, se não me engano foi o capítulo 7, é até um capítulo que nego briga, que minha mãe brigou comigo, falou, ah, você aparece tão pouco, eu falei, mãe, você apareceu em 10 capítulos, você tá achando só que eu não apareci no capítulo da Mata Ciliar, pô, deixa a galera aparecer também, né, mas é um capítulo bem legal, quem tiver a oportunidade de visitar a Mata Ciliar, é um trabalho bem fantástico que eles fazem, vamos lá, e aí já logo falando, se isso fez algum sentido pra mim, alguma da, se isso fez algum sentido pra você, alguma das coisas que eu falei, cara, curte o vídeo aí, escreve alguma coisa aqui pra mim, e assim vamos indo, beleza? Bom, vamos lá, seguindo aqui, a Flávia tá falando o seguinte, eu não esqueço um urso que vinha no zoológico, observei ele por alguns minutos, e ele fazia o mesmo percurso como um robô, não achei legal, ele não estava vivendo na minha opinião, mas estava vegetando, e existem, né, alguns comportamentos que são comportamentos compulsivos, né, do animal que fica preso em um mesmo ambiente, são comportamentos que ele tem de compulsividade, né, então às vezes rodar, às vezes entrar num lugar e sair no outro, entrar num lugar e sair no outro, entrar num lugar e sair do outro, isso é um comportamento compulsivo, que acontece com cães dentro de casa também, né, se a gente não dá atividade física, enriquecimento ambiental, bem-estar, alimentação de qualidade, passeio, treino, e tudo aquilo que eu prego, todos os dias, nas minhas mídias sociais, e pra quem tá dentro do Manual do Cão Ideal, recebe isso com uma intensidade maior, se a gente não dá também, o nosso cachorro também tem a mesma coisa, né, aí o Yuri falou assim, não vai parar, até porque já fazem errado, errado por errado, dá no mesmo, eu também penso assim, o nego já tá, o nego já, com a fiscalização, contra maus tratos, contra problemas, etc, o pessoal já faz cagar, já faz e não tá nem aí, imagina isso, sem, não vai parar, não vai parar, vai continuar fazendo a mesma coisa, beleza? Bom, galera, essa foi a nossa notícia do cão de hoje, e se você tem alguma coisa a falar, chegou o seu momento, sua hora aqui, pra abrir o jogo aqui, beleza? Caso contrário, a gente se vê na próxima quinta-feira, às 15 horas, sempre com mais uma notícia do cão, tá? Lembrando, todos os dias, às 21 horas, tem sempre uma pílula, a qual eu retiro, né? Valeu, já, que apesar da notícia ruim, né? Fazer o quê? Notícia ruim, mas a gente tem, eu tenho que falar o que é bom, o que é ruim, não só o que é bom, né? Então, vamos lá, só seguindo aqui, todos os dias, às 21 horas, vai rolar sempre uma pílula, a qual eu retiro do notícia do cão, do papo de impacto, e assim vai indo, tem conteúdo pra vocês, beleza? Se você quer receber um conteúdo diferenciado, conteúdo por e-mail, quer ser avisado, notificado por e-mail, lá no meu Instagram, na minha bio, tem um linkzinho, você vai clicar lá, vai colocar o seu e-mail, você vai ser notificado por e-mail também, de conteúdos top, de conteúdos diferentes, tá bom? Além disso, você também pode me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e também agora no Twitter, beleza? Lembrando da nossa agenda, todas as sextas-feiras, amanhã tem Dog Challenge, segunda-feira tem, nossa gente, é tanta coisa que eu sempre esqueço, mas na segunda-feira, o que que tem mesmo na segunda-feira? Caramba! Ah, Blog do Dog, terça-feira, passeio guiado, exclusivo pra podcast, quarta-feira, papo de impacto, quinta-feira, Notícia do Cão, às 15 horas, beleza? A gente se vê, então, no nosso próximo Notícia do Cão, às 15 horas, e amanhã, no nosso Dog Challenge. Beleza? eu fico por aqui, e até a próxima. Fui!